Hoje nós vamos falar como a autoestima interfere na maneira da gente lidar com os desafios da vida. E vamos entender um pouquinho sobre as tempestades da vida. Quem aí passa por algum momento difícil na vida hoje? Então me diga aí se você passa por algum desafio hoje. E você vai fazer uma escolha hoje de como você vai enfrentar esses desafios. A gente vai entender como que a gente enfrenta. Nós estamos fazendo aqui uma comparação da águia com a galinha. A gente está comparando, comparamos como ela usa as asas. Semana passada fizemos outra comparação. Hoje a gente vai comparar como que a águia e galinha enfrenta tempestade, enfrenta dificuldades. Primeiro gente, deixa eu ler aqui pra você o que está escrito lá no livro de 2 Timóteo 1, 7. Diz o seguinte, Deus não nos deu um espírito de covardia. Mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu um espírito de covardia. Mas a gente muitas vezes fica muito impactado diante de uma dificuldade, diante de um problema. E aí a gente não sabe como agir. Então, hoje eu quero falar com você como é que a gente lida com essas dificuldades da vida. A gente tem duas maneiras de lidar com isso. Duas formas de lidar com isso. Ou como galinha, ou como águia. Não há garantias na vida de que a gente vai viver sem desafios. Não existe essa garantia. No mundo tereis aflições e não tem como. Às vezes a gente luta, luta pra se livrar de um problema. E a gente pensa que aquele problema é o último, é o fim. E não é o fim. Tem outros pela frente. Outros virão. E a gente vai ficando, a gente fica desejosa de não ter mais desafio. É impossível. Não tem possibilidade. Agora, como é que galinha e águia enfrentam desafios? Então, gente. A galinha, diante da tempestade, a galinha se esconde. Ela foge, ela tem medo da ameaça. Então, ela se encolhe. A primeira coisa que ela faz é procurar um abrigo. É procurar um esconderijo. A águia, ela se joga na força do vento. Ela faz com que a força do vento seja um impulso pra ela ir pra cima da nuvem que tá provocando a tempestade. Quando a gente tá diante de uma dificuldade, a gente pode se encolher, se queixar, lamentar. Ou a gente pode encarar a situação e fazer com que essa situação nos torne maior, nos torne mais forte. Tem duas posições pra agir. Ou eu encaro e enfrento, ou eu encolho. O problema é que quando a gente encolhe e se defende, a gente pensa que a gente consegue se esconder. Mas a gente vai ficar no mesmo lugar a vida inteira. Quantas dificuldades tem pessoas que passam a vida se queixando dela e essas dificuldades nunca passam. Porque você nunca enfrentou. A gente pensa que se livra se escondendo, entrando numa coxa e fazendo de conta que a coisa não tá acontecendo. Você só se defende do perigo. Tem situações, querido, que a gente precisa enfrentar. Aliás, todas as situações a gente tem que enfrentar. Agora, tem situações na vida, tem desafios na vida, que esses desafios são o seu passaporte pro próximo nível. A gente vai subindo de nível nessa vida. E é esse o propósito de Deus. Deus nos faz enfrentar desafios pra ele mostrar pra gente a força que a gente tem dentro da gente pra continuar subindo. Porque foi pra isso que a gente vem nesse mundo. A gente vem pra crescer e ser a melhor pessoa que a gente tem condição de ser. Mas nem sempre a gente descobre a força que tem. E a gente só percebe o quanto a gente consegue quando a gente passa por um desafio. Às vezes você vê outra pessoa passando, você fala assim, meu Deus, se fosse comigo eu não ia aguentar. Mas quando você passa, você sabe que lá dentro tem um reservatório de força que você nem sabia que existia. E é esse reservatório de força que você começa a tomar posse dele e a descobrir aquela fonte de água viva que Jesus promete, que jorra pra vida eterna, é essa fonte que faz jorrar dentro da gente. Se a gente não enfrenta, a gente não conhece essa fonte. Se a gente se esconde, a gente não fica sabendo pra que a gente veio. Olha, tem uma vez eu assisti um filme, chama Dança com Lobos. Esse filme foi muito interessante, porque num determinado momento do filme, eram dois exércitos inimigos e eles estavam diante de uma trincheira. E os dois exércitos, estavam os dois numa posição de defesa, ninguém atacava ninguém. Estavam os dois com medo. E um do lado de cá e outro do lado de lá. Só que tinha soldados feridos, o mantimento já estava acabando, não tinha mais. E eles não tinham coragem de sair do lugar. Ninguém saía e ninguém enfrentava. E os soldados estavam morrendo, morrendo de fome, morrendo doente, morrendo sem medicamento, sem tratamento. E os dois, cada um de um lado da fronteira. Eu não sei se da trincheira, eu não sei se vocês assistiram esse filme, Dança com Lobos. É um filme antigo, mas muito bonito esse filme. E aí o soldado, que era o mocinho do filme, ele estava com a perna toda ferida, que iam cortar a perna dele, amputar a perna dele. E ele, num delírio, ele enfiou uma bota, o maior esforço do mundo, com uma dor absurda. Ele enfiou o pé naquela bota, subiu em cima do cavalo e se atirou em direção ao exército inimigo. Ele fez um gesto de confronto. E ali, todo mundo se levantou, os dois exércitos se levantaram, começaram a lutar e a guerra teve que ter um desfecho. Então, às vezes, quando a gente fica encolhido diante de um problema, que é a tendência natural, muitas vezes, da gente, é a gente se esconder e buscar uma garantia de que a gente está protegido, quando a gente faz isso, a gente morre de outro jeito. A gente definha de outra forma. Porque esse lugar de proteção é como se pensar que um barco, ele nasceu para ficar no cais. Não, no cais ele está seguro, ele está longe da tempestade. Mas ele não foi feito para ficar ali. Se fosse para ficar ali, não precisava fazer. O barco foi feito para navegar. Então, a gente está nesse mundo, é para viver aquilo que tem aqui nesse mundo para a gente viver. Então, não tem jeito. A gente precisa enfrentar os desafios que a gente tem hoje. A gente não vai conseguir lidar com eles, se escondendo deles. E outra coisa, eles não existem para nos derrubar. O desafio não existe para nos encurralar, para nos amedrontar, para nos definhar. Não, o desafio existe exatamente para tirar a gente do lugar, do conforto e levar a gente para um lugar maior. Olha, é muito interessante na Bíblia como Deus desafia as pessoas exatamente na dificuldade dela. Abraão foi um homem fleumático. E como fleumático, é acomodado, é comodista. Ele fica no mesmo lugar, ele não gosta de mudança. Ele prefere não alterar muito a vida. Aí, o que Deus faz com Abraão? Fala, sai da tua terra e da sua parentela. Deus pega Abraão e obriga ele a fazer um movimento totalmente diferente daquilo que era a própria natureza dele. Exatamente para confrontar, para tirar da zona de conforto, para tirar daquele lugar de mesmice. Moisés. Moisés é um melancólico. O melancólico, se possível, ele fica escondidinho. Ele não se envolve, ele não enfrenta muitas coisas. O melancólico é inteligentíssimo, mas ele fica lá, se ele puder, ele fica quietinho, ele não fica no meio de muita gente. Igual Moisés. Passou 40 anos lá cuidando do rebanho, do sogro dele. Quanto mais distante de gente ficar, melhor para o melancólico. O que Deus fez com ele? Tirou ele para ser líder de um exército gigante. Então, a maneira que Deus tem para tratar da gente é desse jeito. Ele faz a gente enfrentar situações que são os desafios. E às vezes a gente pede a Deus para mudar a situação. Deus muda o cenário, muda a situação, muda as circunstâncias. E Deus não muda a circunstância. Ele deixa a circunstância mudar a gente. Ele deixa a circunstância provocar a gente. Porque se a gente não tiver uma provocação, querido, a gente não consegue sair do lugar. Tem uma história que eu conto em muitas palestras. Talvez tenham pessoas aqui que já tenham ouvido eu contar essa história. Mas eu acho essa história muito interessante. E ela é muito real. É a história do mestre que saiu com o aluno dele pelo mundo para ensinar muitas coisas. E aí chegaram em umas terras distantes, viram uma casinha longe e resolveram ir lá, porque não tinha nada por perto. E resolveram ir lá para saber como é que aquelas pessoas viviam naquele lugar tão desabitado. E aí sentaram para tomar um café naquela casa e conversando. O sábio perguntou para o dono da casa. Como é que você vive aqui? Não tem uma plantação. Eu não estou vendo nada aqui para se comer. Nada plantado. Como é que vocês vivem aqui? E aí o dono da casa, o dono da fazenda falou assim, não, a gente aqui está seguro. A gente tem uma vaquinha que dá um leitinho, a gente faz um queijo, come uma parte do queijo, a outra parte a gente leva para a cidade, troca por mantimento e a gente vai vivendo. O mestre falou, beleza, tomaram um café, foram embora. Lá pelas tantas, daqui a pouquinho, a uma certa distância, o mestre vira para o aluno dele e falou assim, volta lá e empurra aquela vaquinha, morra abaixo, mata aquela vaquinha. E o aluno falou assim, não posso fazer isso, porque se eu fizer eu mato aquele povo de fome. E o mestre falou assim, você vai fazer o que eu te mandei, volta e empurra aquela vaquinha, morra abaixo. O aluno foi lá, jogou a vaquinha para o barranco, matou a vaquinha. Aquele aluno ficou com um peso muito grande no coração, passou dois anos, o mestre morreu. Esse aluno que já não letava mais tanta angústia pelo que tinha feito, voltou para aquele mesmo lugar para saber o que houve. Chegou lá, havia uma fazenda gigante com uma plantação de soja enorme. E aí ele bateu na porta, e a primeira coisa que ele pensou, chegaram aqui, mataram aquele povo, já estava todo mundo com fome mesmo. Mataram o povo, roubaram as terras dele e o culpado fui eu. Quando ele bateu na porta, quem atendeu foi mesmo o dono de antes. E ele disse, nossa, mas é o senhor aqui. Ele falou assim, mas isso aqui é meu. E ele falou assim, não, eu sei, mas eu estive aqui há dois anos atrás e aqui não tinha nada. E eu estou vendo tudo diferente. Ele falou, ô filho, aconteceu um negócio trágico aqui daquela vez. A gente tinha uma vaquinha aqui que conhecia isso aqui como a palma da pata dela. Mas eu acho que ela teve uma crise de labirintite. Caiu num barranco, morreu, meu filho. Nós ficamos revoltados, nós ficamos tristes, nós ficamos deprimidos. Nós passamos por várias fases aqui. Depois que a gente viu que não tinha jeito mesmo, resolvemos levantar a cabeça, olhar para isso aqui e ver o que fazer. Resolvemos plantar soja e a terra é boa para isso. E hoje nós somos exportadores de soja. Então, às vezes, Deus precisa empurrar nossa vaquinha barranco abaixo. Quantas vaquinhas foram empurradas barranco abaixo para que as pessoas pudessem perceber que ela tem mais talento do que pensava que tinha? Quantas pessoas ficam acomodadas numa situação porque quer segurança e Deus quer dar muito mais? Olha, eu tenho 30 anos, 30 e poucos anos de profissão. Eu vi muitas pessoas, centenas de pessoas chegarem se sentindo pequenininhas, frágilzinhas, fraquinhas e terminando um tratamento como se fosse um gigante. Elas aprenderam a ter força? Não. Elas descobriram a força que elas tinham. Porque, na verdade, a gente se vê como pequenininho. Tem gente que fala assim, é porque você não sabe o tamanho da minha tempestade. O tamanho da nossa tempestade depende do nosso tamanho. Quando a gente era criança, que a gente ia para a casa da avó, que ia para um sítio ou o quintal da sua casa, você olha, você lembra desse quintal? Na época que você era pequena, as árvores eram gigantes. O quintal era enorme. Tudo parecia muito grande. Aí, hoje, você vai lá, você encontra tudo, parece que diminuíram de tamanho. Não. As coisas estão do mesmo tamanho de antes. Você que cresceu. Você se transformou numa pessoa maior. O problema é quando a gente cresce, mas emocionalmente a gente continua do mesmo tamanho. E aí, você continua tendo os mesmos medos como você tinha quando era criança. A gente precisa entender que a gente cresceu. Viver como galinha, querido, é viver se sentindo pequeno. Viver como galinha, é viver encolhidinho. Viver como águia, é você se ver grande. Talvez você não tenha força, você não consiga ver o tamanho da sua força. Mas se você crer em Deus, se você crer em Jesus, se você crer que o Espírito Santo de Deus faz parte da sua vida, não precisa nem acreditar na tua força, não acredita na dele. Eu acredito na dele. Às vezes, quando eu penso que não vou dar conta de uma coisa, eu sei que eu não vou dar. Mas o Espírito Santo que está comigo vai dar. E a gente luta em parceria. Eu e você lutamos em parceria com Jesus. A gente não dá conta de tudo mesmo, não. Tem coisa que é tão difícil de enfrentar. Se Deus não está com a gente, a gente desmorona. Nem sempre você vai ter visível a sua capacidade. Mas você vai ter certeza que Jesus é aquele que está forte. É aquele que está presente, aliás. E que dá força pra gente. O problema é que a gente, nós somos assim. Deus já deu todas as provas do mundo de que ele está com a gente. Mas a gente esquece. Os discípulos estavam com Jesus e Jesus multiplicou pão e peixe pra uma multidão. Logo depois de ver um milagre daquele tamanho, Jesus mandou eles entrarem num barco e atravessar um lago. A tempestade veio, eles ficaram desesperados. Eles acabaram de ver um grande milagre. E pouco tempo depois, alguns minutos depois, ou horas, eu não sei quanto, eles esqueceram daquele milagre e se desesperaram de novo. Isso é assim que a gente é. Mas a gente tem que se refazer todo o tempo. A gente tem que todo o tempo ficar lembrando pra gente mesmo que Jesus faz parte da nossa história. Sem ele a gente não pode nada. E a gente precisa lembrar dos milagres que ele já fez. A gente precisa contabilizar isso. Hoje, eu ouvi uma mãe falando comigo. Ela teve uma experiência muito forte com o filho dela. O menininho, ele tem cinco anos. E ele foi brincar num parquinho, não sei o que aconteceu com ele, que ele chegou com uma ferida no olho. E essa ferida foi crescendo, crescendo, crescendo. E foi dando uma bolha enorme. E ela começou sem saber o que fazer. Não tinha como levar num médico. E o olhozinho que ela tinha em casa, ela ajoelhou com ele e falou assim, meu filho, vamos orar. Você crê que Jesus pode te curar? E ele falou, eu creio, mãe. E os dois oraram. E ela orou com fé junto com ele. E ele fez a oração dele. Saíram, ele saiu com o pai. Quando voltou, o inchaço do olho secou completamente. Criou uma casca que era coisa que demoraria assim dias pra acontecer. Ele recebeu o milagrezinho dele. O milagrezinho não, o milagre enorme. Porque o caroço tava inchando, tava inflamando o olho dele. E no mesmo dia, ele recebeu a cura. E sabe o que ela fez? Ela arrumou um caderno pra ir anotando junto com ele todos os milagres que fossem acontecendo na vida dele. Eu achei isso fantástico. Ela falou assim, um dia, quando ele crescer, ele vai ler esse caderninho e vai ver todas as coisas que Deus fez pra ele desde que ele era pequenininho. E eu achei isso muito bonito. A gente precisa lembrar daquilo que Deus já fez. Quando Deus, o tempo todo, ele impacta a gente com milagres que ele tá fazendo. Mas aí, no próximo desafio, a gente esquece do milagre. No desafio seguinte, a gente esquece dele. Então, a gente precisa começar a contabilizar isso. Pra que a gente possa mudar e descobrir que a gente tem uma força extraordinária que é a força do Senhor. Não se trata da gente adquirir força. Se trata da gente descobrir aquela que ele já deu, aquela que ele já fez. Uma outra coisa que galinha faz, querido, quando ela se encolhe, quando ela se defende, quando ela fica buscando só um refúgio pra se esconder, ela se sente vítima. Ela tem aquele jeitinho de piedade. A galinha tem aquele jeito de coitada. E esse jeito de coitada, isso é um problema quando a gente toma essa posição. Quando a gente fica nesse lugar de vítima, a gente fica procurando quem é o culpado dos nossos problemas. E quando a gente fica buscando, apontando, reconhecendo o culpado, a gente perde tempo de encontrar a solução. A águia, ela não, ela assume a responsabilidade pela vida dela. Agir como galinha é agir como vítima dos outros. Agir como águia é agir como autor da própria vida. É você enfrentar a situação, ao invés de ficar acusando alguém pelo que fez, você assume a responsabilidade. Procura a solução. Assume a responsabilidade pela sua vida, ao invés de esperar que outras pessoas mudem pra dar licença pra você ser feliz. Uma outra característica de águia e de galinha é a visão da águia e de galinha. É completamente diferente. A visão da galinha, a galinha só enxerga de dia. De noite ela não enxerga. A águia enxerga de dia e de noite. A gente costuma agir como galinha muitas vezes. A gente só enxerga as coisas, a gente só se sente bem, a gente só fica, só se sente forte, a gente só tem fé quando é dia claro. Quando as coisas estão bem, quando tá tudo sob controle. Quando chega a noite, a noite da vida, quando chega a escuridão, quando chega aquele momento onde você não tem controle da situação, aí a gente perde tudo. Aí a gente deixa de enxergar possibilidades, a gente deixa de enxergar a saída. A galinha da Angola é a pior, né? Só fala tô fraco. Pois é, não tem essa de tô fraco. Eu tô forte, né? E quando a gente tá fraco, aí é que a gente tá forte. Porque a gente tem o Espírito Santo de Deus conosco. Quando você tá fraco, você conta com Deus e a força de Deus é maior. Então, a galinha, ela só enxerga, a nossa postura enquanto galinha é aquela postura de tá tudo bem, você tá forte, tá legal, quando tá tudo na paz. Quando tá tudo sob controle. Mas, a coisa pegou, a gente desespera. A gente perde a noção das coisas. Olha, nessa pandemia, a gente vê isso demais. Mas, essa pandemia veio diagnosticar muita coisa na vida da gente. Porque ela tirou a gente do controle. Ela veio mostrar muito do que tá dentro da gente. Algumas pessoas deprimiram, algumas pessoas tiveram pânico, algumas pessoas ficaram hiperansiosas. Porque, enquanto tava tudo sob controle, a gente pensa que a gente tem uma saúde emocional forte. Quando tira do controle, é que você vai perceber exatamente como você lida com as situações. Nessa pandemia, algumas pessoas se deprimiram porque perderam emprego. Outras descobriram novas profissões, novas formas de trabalhar. Isso é mudar a visão. É você conseguir enxergar de noite. É você conseguir enxergar quantas coisas deixaram de ficar claras pra você. Porque enxergar só de dia é fácil. Visão noturna é que tem que ter fé. Um outro ponto interessante é que a galinha, ela tem visão lateral só. A galinha tem um olho aqui e o outro olho aqui. Se ela enxergar de um lado, ela não enxerga do outro. A águia, ela tem um olho frontal. O olho dela é como o nosso. Então, ela tem uma visão panorâmica da coisa. Isso fala muito pra gente. Quando a gente tem uma postura de galinha, a gente vê uma coisa e não vê outra. A gente só vê um ângulo de um problema. Mas a gente não tem uma visão panorâmica das coisas. Vou te dar um exemplo. Hoje mesmo, eu ouvi sobre esse exemplo. Uma mãe se queixando porque a filha de 24 anos não escuta ela. E essa mãe deprimida, angustiada, porque ela faz de tudo e a filha não quer ouvir. A visão dessa mãe é só essa. Ela só olha por esse ângulo. Tem uma filha que não quer me escutar. Mas ela não tem uma visão panorâmica da coisa. E tem uma visão panorâmica que é você olhar de outro jeito. É pensar o seguinte. Se eu tenho uma filha de 24 anos, com certeza ela não vai me ouvir como ela me ouvia quando ela tinha 10. Então, quem tem que mudar sou eu. Eu não posso querer ser uma mãe de uma filha de 24 anos do mesmo jeito que eu era mãe dela quando ela tinha 10. Tem hora que a gente tem que mudar a forma de enxergar as coisas. Talvez você não esteja vendo a solução de um problema seu exatamente porque você está olhando de um ângulo só. Você está olhando a coisa só do seu ponto de vista. Mas não está olhando do outro. Quantas vezes mulheres falam assim. A minha vida está um caos e eu não tenho esperança porque o meu marido é muito ruim e eu não vejo ele mudar. Você está olhando pela visão de que o seu marido não vai mudar. Agora, olha de outro jeito. Olha por que você não pode mudar. Eu não posso mudar outras pessoas, mas eu posso mudar a mim mesma. Então, se tem alguma coisa na sua vida, se tem uma situação na sua vida onde parece que não tem saída, onde parece que você chegou ao fim da linha, pode ter certeza. Você está olhando por um único ângulo. Se você olhar com uma visão panorâmica, você vai perceber que tem outros lugares para olhar, tem outras formas de ver essa situação, tem outra maneira de você encarar isso. Tem gente, quantas mães eu já ouvi falando assim, Elisabeth, eu falo dez vezes a mesma coisa todos os dias. E eu falo, ninguém faz um bolo dez vezes numa receita que o bolo solou da primeira e da segunda vez. Se o bolo solou da primeira, da segunda, se você repetir a mesma receita, ele vai solar de novo. Você repetiu três, quatro, cinco, seis, dez, a mesma receita para solar outra vez? Não, você muda o ingrediente. Você começa a olhar de outro jeito. Para aí, vou diminuir manteiga, vou diminuir farinha, vou fazer alguma mudança aqui. Mas você tem que ir mudando o teu jeito. Você tem que ir olhando diferente. A gente olha para uma coisa e não vê saída e acha que ela não tem saída. Não, querido. O seu olhar é um olhar unilateral. Você só está olhando de um determinado jeito. Muda a sua maneira de ver as coisas e tudo vai mudar. Não é só a situação que tem que ser diferente. É o nosso jeito de olhar a situação que precisa ser diferente. E quando a gente faz isso, a gente começa a olhar a vida como águia e não como galinha. Aí, quando tiver uma situação difícil que te confronta, você não vai olhar para a situação e falar assim, Ó céus, ó vida, por que comigo? Você vai olhar para essa situação e vai falar assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim nessa história aqui? Porque com certeza o Senhor quer algo de mim. Então você respira fundo e encara a sua tempestade. Entendendo que Deus tem alguma coisa para você. Às vezes a gente pede milagre. Mas a gente esquece que milagre só acontece quando não tem mais saída para nós. A gente fica buscando em Deus um grande milagre, mas milagre significa fim da linha para nós, começo para Deus. Começou o milagre, a falta de possibilidade nossa, é a matéria-prima para Deus fazer um milagre. Enquanto eu tenho os ingredientes, eu faço. Quando eu não tenho mais, é a hora do milagre acontecer. Aí a única coisa que eu preciso de ter fé. De qualquer maneira, a gente precisa começar a mudar a visão das coisas. Está bloqueado? Está sem saída? Parece que não tem solução? Pode acreditar no que eu estou falando. Não é falta de solução. É falta de olhar por outro lado. Porque sempre tem uma saída. O fato da gente não enxergar não significa que não tem. Outro dia eu estava aqui na minha varanda e estava uma tempestade muito grande, muito vento, uma nuvem escura. E eu estava olhando para lá e a visão quando tem sol, dá para ver aqui a pedra da gávea da minha varanda. E é uma visão muito bonita. Mas na hora da tempestade, eu olho e só vejo uma nuvem escura. E eu estava olhando e pensando o seguinte, se eu olho para lá só através dessa tempestade, eu vou achar que não tem nada ali. Só tem uma nuvem escura. Mas existe sim. Quando a tempestade passar, a visão da pedra da gávea vai estar lá. Porque ela está naquele lugar. O fato de eu não ver uma coisa não significa que essa coisa não exista. Ela existe, mas alguma coisa está bloqueando a minha visão, para que eu não perceba. É desse jeito. A gente precisa começar a olhar as coisas por outro ângulo, para que a gente encontre saídas e soluções. Olha, a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os pés. Sabe o que significa lâmpada para os pés? Quando você pega uma lâmpada, uma lamparina, qualquer luz e coloca no alto, ela ilumina uma distância grande. Mas naquela época pegava como se fosse uma lamparina e não dava para segurar nas mãos, porque o povo atravessava o deserto e tinha que carregar muitas coisas. Então tinha que colocar a lamparina amarrada nos pés. Quando você amarra a lamparina nos pés, você não vê muito longe. O que você vê é só um passo de cada vez. Você vê um pedacinho de luz só no caminho, para você ver mais um pedacinho, você tem que dar mais um passo. A gente não pode subir todos os degraus. Às vezes a gente olha e parece que a gente está longe de chegar em um determinado lugar. Mas está longe porque você está olhando lá na frente. Olha só o degrau que está na sua frente. Olha só aquele passo que você tem que dar. Dê esse passo e dê esse passo certeiro. Dê esse passo com firmeza, porque ele vai ser a mola para você dar para o próximo passo. Dê um de cada vez. Mas faça esse um bem feito. Com vontade, com certeza, com segurança, com confiança. Aprenda o que você tem que aprender nesse nível. Porque Deus vai passar você para o próximo. Mas vamos de um em um. Com calma, com tranquilidade e com fé. Amém, queridos? Vamos escolher viver essa tempestade que cada um está passando com coragem e com a força de Deus. No livro de Jeremias 12 diz o seguinte. Se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz você está confiado, como é que você vai fazer na enchente do Jordão? Se a gente está passando por esse desafio aqui e a gente não está dando conta dele, como que vai acontecer quando a aprovação aumentar? A gente tem que dar conta agora para a gente se fortalecer, para que o próximo nível, quando chegar, a gente está preparado para enfrentar. Mas vamos enfrentar esse que a gente tem na mão aqui agora. E aí, Deus nos fortalece para o próximo. E aí você pode pensar assim, nossa, mas não vai acabar nunca? Vai, quando a gente vier na eternidade. Aqui não vai não. Aqui é um degrau atrás do outro, até a gente chegar no ponto onde Jesus ou ele nos leva ou ele desce para nos pegar ou ele chama a gente daqui mesmo e enfim. O que importa, querido, é que desafio faz parte da nossa existência. Não tem possibilidade de viver sem ele. Ok? Eu espero que você tenha sido abençoada. Eu espero que essa live tenha dado força para você, ânimo para você enfrentar a sua tempestade. Entenda que você não está sozinho. Deus não vai te deixar só. Deus nunca vai deixar a gente sozinho. Ele falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se ele venceu, a gente vence com ele. Então, vamos encarar isso, gente. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Todos nós passamos dificuldades. Eu passo as minhas, você passa as suas. Mas a gente está aqui para fazer isso. A gente está aqui para levantar a cabeça, encarar essa vida e dizer, Senhor, estou aqui, eis-me aqui. Como é que o Senhor quer que eu enfrente isso? Como é que o Senhor quer que eu encare? Só nunca acredite que é o fim da linha. Nunca acredite que não tenha saída. Tem. É só mudar a direção do olhar, ok? Se você gostou dessa live, se ela falou alguma coisa para você, vai lá no Instagram. Onde tem lá, eu vou colocar essa live, vai agora para o Instagram, para o IGVT. Vai lá, deixa seu comentário. Você que está aí também no YouTube, deixa seu comentário aí. E quando você deixa o comentário no YouTube, no Instagram, a plataforma, tanto o YouTube como o Instagram, entende como o assunto é relevante, que o assunto é relevante e ele vai distribuir para mais pessoas. Assim você contribui com esse ministério. Outras pessoas vão sendo abençoadas. Tá bom, gente? Você que está aqui no Instagram, se inscreve lá no YouTube, Elisabeth Pimentel. E você que está no YouTube, se inscreve no Instagram, Elisabeth C. Pimentel. Tá bom?